Fala agora, no teatro você faz o espetáculo, Grace de Nucas recebe. Exato. Só que lá não é um sofá, é um avião. Exatamente. É um avião e você vai entrevistando as pessoas. É, eu faço, o público vem como se estivesse vindo para um avião, olha lá. E aí eu entrevisto, eu entrevisto várias celebridades e tal, entre elas o Aedes aegypti, né? Sim. Um dos empresários mais bem sucedidos atualmente, né? Ninguém para com esse mercado e não, e eu brinco muito com o público. E é um espetáculo onde eu aproveito para falar de tendência, de moda, de economia, tudo com muito bom humor. Mas o espetáculo fala do país como a gente está vivendo hoje, com muito bom humor. A gente investiga as raízes da corrupção. A gente fala sobre fundamentalismo, explica que já que fundamentalismo é uma tendência mundial. A gente também fala como se quer estar na moda, como ser um fundamentalista. Agora, a gente usa a comédia para fazer um sarcasmo, uma crítica, e agora a gente está entrando em turnê. É, vir a Grace pela sua cidade, ela só está desaparecida da novela, mas estará por aí, aparecida em vários lugares. Eu fui, é muito bom, tem que ir. É? É muito bom. Olha que legal. Agora vocês, vamos brincar. Olha só, Grace. É um prazer. Foi muito bom. Obrigada, posso no salão e chamar todo mundo para assistir meu espetáculo. Claro. Turnê da Terça Insana da Grecia. Nunca se recebe mais informações na nossa página oficial do Facebook, Terça Insana Oficial. Não percam. Não percam. Não percam. Muito bem. Graças a Deus.